E aí pessoal, já participamos aqui da motocicleta, agora vamos nos despedir aqui do presidente, né? Muita segurança, muito carro, muita polícia e fica difícil, viu? Vamos se aproximar. Temos um treino de equipe pesada. E a gente dá muito. É o presidente! É o presidente! É o Bolsonaro! É o presidente! É o Bolsonaro! Olha ele ali, já. Tivemos muita oportunidade não de chegar perto dele não. Beleza? A gente pegou uma... Certa motocicleta ali pela parte da BR, né? BR-Cezinho, até chegar aqui à Praça de Eventos de Propriá, onde estão pousados os helicópteros aqui da FAB. E a gente acompanhou aí, viu? A gente no ciclismo aí acompanhou aí a motocicleta aí. Muito bom, muito bom. Um homem popular demais, cê é doido. Vamos dar uma aproximada aqui. É permitido, né? Muita polícia, muita segurança. Mas é isso aí, é o presidente da república, né? E tem que ter... Que é de praxe. Ele foi... Passeou em cima de uma caminhoneta, né? Bolsonaro. Caramba. Parabéns. Passeou em cima de um norte-americano. Grisada, ó. Que o que está acontecendo aí. Vai, mano. Errou a grisada. Errou a grisada. Errou a grisada. Trinta fé, né? Trinta fé. Vamos aproximar aqui do Zalambrado, onde está o helicóptero aqui, vou mostrar para vocês aqui. O presidente que esteve pela segunda vez na cidade de Propriá, inaugurando a ponte, agora a BR, aplicação aí, então é isso, pessoal. O pessoal presidente mais popular da história do Brasil. É o presidente do povão. É o aluno aí do Otano de Santos Cabral, se alegrando aí com a presença aí, né? Foram afundar o presidente da república, com todos os eleitores. É isso aí. Foram afundar o movimento, hoje está grande, com a presença dos presidentes da república. A gente vê aí vários policiais aí, né? Fazendo também a segurança do estado que a gente está aqui, a Caatinga, a Polícia Militar, o Exército. Tanto o outro, é que a segurança que havia a base. E agora se encontra ali Um grupo ali Do, vamos dizer assim Do exército, né A parte da casinha Os militares Os rodoviários federais A segurança, a imprensa Ele está ali Conversando ali É sempre um inspetor Da Polícia Rodoviária Federal Não sei se é risco de fazer Não sei se é risco de fazer Não sei se é risco de fazer Ele se encontra ali Conversando ali com alguns policiais Rodoviários federais Com algumas autoridades